Pletora dos Antípodas A sua nudez se agiganta na minha afeição E eu recolho o seu corpo como quem persegue a salvação da vida E percibo escalando suas encostas íngremes e latejantes de carne firme Ilha perfumada nua em pelo Arrepiada com toda a seiva transbordante e com cheiro bom de enlouquecer E enlouqueço Enquanto você se prolonga na alegria do meu coração E eu me aproprio de toda a sua esbelta deidade tentadora Para deixá-la encurralada nas minhas carícias a queima-roupa E vou desenfreado pilhando o seu corpo que se precipita sobre o poderio do meu falo rijo Que lambuza a generosidade do triângulo público Até a celebração sinuosa da dança pélvica Que me arregala os olhos de forma assustadora Com seu embalar de felicidade por possuí-la suculenta e depravada E na nossa obscena empatia Eu vou explorando as minas de ouros escondidas sob a língua similante da Britney E cheia de imprecações No regato dos seios que nutrem nossa atração recíproca e nossos corpos mútuos Nos pontos de ebulição que acende a clareira de nossa vertigem despondorada Nas nádegas arrebitadas que bamboleia para o meu completo enlouquecimento Na sua guarita onde a minha vontade endurecida Mergulha no abismo para que eu possa hibernar soterrado de prazer E na descoberta da delícia Vou investindo com lambidas ferozes cada fatia da deusa do meu panteão Minha suméria Namu Que pariu o céu e a terra no caos Enquanto meu sexo guerreiro golpeia E empurro com estocadas loucas cerrando os dentes Penetrando sua alma como um cavalo selvagem que atravessa o seu gemido gutural Apertando meu medo no prazer crescente inevitável Até transbordar todos os impulsos e peripécias do nosso bombocado Onde o bumerangue vence a parada de todo que late de sua satisfação tantalizada Apertando meu medo